Esse mapa aqui é uma porra hein Porra falando que é uma porra Zine Aquele time lá tinha mais podre que eu já Joguei na minha vida Não era um mais fraco que o outro é não era um mais fraco que o outro não abriu um boco para falar nada Não é eu Johnny Red Bull o rimura Kamali disse e das no E aí 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 a me botou o barreiro a meia na esquerda matei a meia tem uma merce atrás merce atrás merce atrás e a cne crashes eu derrubar a meia Eu me boto o barril. 3 na carga sempre. 3, 2, 3, 1, 2, 1. 3, 2, 1. Supinado pra lidar tudo. Tem um REART atrás com um teco de vida. O que é isso? O que é isso? O Reinhardt aqui dentro comigo Boa, levamos o Reinhardt O que é isso? 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 muito escroto ali velho, que pelo amor de deus ah, dá um... Zé Bundy Ih, fudeu, fudeu Nossa, não matou ninguém velho dá pra ficar eu pensei que ia ter uma Mors salvadora da pátria é, então eu achei que ia ter uma Mors vambora tia vambora tia vambora tia tá morrendo mesmo quebrou 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 ah vai nada velho vai tirar meu riba subou a ulti em Red Bull subou a ulti em Red Bull subou a ulti em Red Bull só os... só só os top brilhando que? que é Guerraris? ah, Guerraris Guerraris Zé né aqui vambora aqui vambora 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 jogou o que? Lúcio vambora 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 Apoio Tá na média, né? Agora não sei o que tá maior em cima da vantagem. Maior diferente. Na outra tava sem, velho, né? Essa daqui tá quase sem, velho. Não é. Foi na outra, seu louco. Essa daqui tá quase sem, velho, diferente. Caralho, bim, ué. Não tem o nível, eu acho, hein? Não. Não tem o nível. O da VCD tá de fora, velho. Paraterrestre. Eu tinha morrido todo mundo, velho. E aí E aí E aí O que que é assim de olho na cara? eu quero carregar não sei que nada não sei que eu preciso de tudo eu ganhei dois atalhos mas você viveu vamos ver para o Davi meu deus quase o Lucio morreu também nossa eu joguei demais agora na moral eu preciso de cor aqui porra mata 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 deixa ela azar tem que matar todo mundo tem um reaper em mim que bate velho ele me dá um tiro e eu morro eu tava com 300 de vida velho mano é assim velho é muito dano cara ele tava grudado em mim velho Guione a sua eu vi que você tava me ajudando então era mais fácil você matar ele do que eu é boa 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 nossa muito dano não é que o rei heart deles bateu também quando tenta contestar tenta contestar eu tô com tenda assim velho tenta contestar velho eu tô com muito Guione chega o turn o que eu ou e aí ou 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 Não deixa, não deixa. Fica no ponto. Não sai do ponto. Aí. Mata o Enharch. Mata o Enharch. Matei. Davi CD. Davi CD. Reaper, 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 Reaper. Tô com 3 de vida. Reaper. Cuidado, cuidado, cuidado. Chogou todo mundo. Blackpink. Ninguém vai matar o Zenyatta não, velho. Vêi, filhos da puta. Aí. Tava com você, ô seu otário. Sai. Ué, tem 13 de vida com o Hypercone no meu rabo, velho. Enharch de combate, velho. Medalha de ouro, prata e 2 bronze, velho. É isso. Que amor. Vem, cumpadre. Eu vou votar no Black. E aí. Iiii. Ah. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí Guilherme não, tamo maior aqui Chora, moleque, chora